Música Esta recém-nascida é a única sobrevivente de uma família morta pelo devastadores terremotos na cidade síria de Jindiris O pai, a mãe, os quatro irmãos e a tia todos morreram no desabamento de um prédio de quatro andares onde viviam Com poucos meios para trabalhar, as equipes de resgate demoraram horas até conseguirem retirar os corpos Encontramos os corpos dos pais lado a lado Ouvimos um barulho enquanto escavávamos Antes não ouvíamos nada, mas quando avançamos mais, ouvimos Encontramos a bebê ainda com cordão umbilical Cortamos ele e um primo a levou ao hospital de Afrin Os médicos que atenderam a criança Dizem que o nascimento ocorreu provavelmente sete horas depois do terremoto Com mais de três quilos, a menina foi colocada em uma incubadora e recebe vitaminas Recebemos a bebê às três da tarde de segunda-feira Com hematomas e machucados por todo o corpo Ela ficou exposta a um frio intenso, então a aquecemos e demos vitaminas O estado dela agora é estável, graças a Deus A família da menina havia fugido da região de Deyezo, mais ao leste, acreditando que estaria mais segura Em Jindires, uma cidade controlada desde 2018 por forças turcas e por grupos rebeldes pró-Turquia Cerca de 50 residências desabaram no município, que fica próximo ao epicentro dos abalos sísmicos Terremotos de mais de sete graus de magnitude ocorridos na segunda-feira Deixaram até o momento quase 10 mil mortos entre o sul da Turquia e o norte da Síria